Ok, vamos então partir para a prática. Estou aqui com o SQL.org aberto, estou com uma instância do Delphi com o servidor aberto e uma instância do Delphi com o cadastro base também aberto, tá? Bom, vou começar aqui com o nível de auditoria dos mais simples que possa existir. Vou clicar aqui na tabela banco, vou alterar essa tabela e vou adicionar um campo chamado auditoria do tipo Varchar 250. Essa é uma auditoria que é realizada em cada tabela, ok? Cada tabela nessa visão aqui teria um campo chamado auditoria, tá? E nesse campo são armazenados aí o nome do usuário e a ação que ele realizou, a data, a hora, né? Se ele incluiu aquele registro, se ele alterou aquele registro, tá? A princípio esse nível. O usuário, a data e a hora e o que ele fez naquele campo, né? A gente poderia também gravar aqui o SQL do que foi realizado naquele campo, tá? Nesse mesmo campo auditoria, o SQL do que foi realizado no registro, né? Por qual usuário foi realizado. Mas vamos nos ater aqui apenas a essas informações nesse campo auditoria, ok? Nessa visão aqui, esse campo auditoria, ele teria que existir em todas as tabelas, né? Todas as tabelas teriam que ter esse campo auditoria. Ou pelo menos as tabelas de interesse, as tabelas mais importantes. Essa tabela banco, por exemplo, provavelmente não teria esse campo, né? Mas ali a tabela contas a pagar, contas a receber essas tabelas de foco para a auditoria, ela receberia esse campo para saber quem é que está ali consultando, alterando os dados de cada registro, tá? Ok, feito o campo auditoria, criado este campo, nós vamos agora atualizar o VO, né? Vou abrir aqui o gerador. Vou conectar. Banco. Vou gerar o VO para ele novamente, tá? Perfeito. Gerei o VO do banco. Banco VO. Vou só conferir aqui se ele está com o campo auditoria, tá lá o campo auditoria. No servidor também está o campo auditoria. Daí nós podemos fazer aqui o controle ou no cliente ou no servidor, né? Gravando os dados nesse campo. Eu vou primeiramente fazer no cliente, tá? Vou abrir a janela banco. Aí está. E aqui em controle scrude, momento de salvar, se o usuário estiver inserindo, então eu vou fazer o seguinte, ó. O campo auditoria vai receber o nome do usuário. Vamos ver se esse papel nome aqui não vai dar certo Colaborador, colabora do nome, né, vamos ver se a gente já consegue pegar o nome aí, tá Mais data, hora, igual a datetime to str now Mais ação igual a inserção, ok Essa mesma coisa nós vamos fazer se o usuário estiver editando, né Se ele estiver editando, eu pego também o usuário, a data e hora e aqui eu informo a alteração Tranquilo? Então se o usuário estiver inserindo, eu pego o nome do usuário, pego a data e hora da inserção E pego a ação, tá inserindo Se ele estiver editando, pego o nome dele, a data e hora e a ação a alteração, tá Vamos então executar o servidor Vamos executar o cliente Banco Consultei Vou alterar primeiramente esse banco aqui Banco do Brasil 6 Salvei E encontrei um pequeno erro aí Vamos ver Que erro foi esse Parece que o servidor não reconheceu o campo auditoria ainda, tá Sair da aplicação, sair do servidor E no servidor eu vou dar um build Executar Vamos executar a aplicação cliente Consultei Consultei, agora sim, olha Tá descendo aqui o campo auditoria Então vamos alterar Banco do Brasil 6 Salvar E a auditoria tá aparecendo aqui, né Mas o ideal é que esse campo não apareça pro usuário, tá Isso aí é só nós alterarmos o VO, né Se observarmos aqui Olha lá Usuário teste pessoa física Data 3 de janeiro Ação alteração Vamos incluir um banco Salvei E esse banco salvo Já está aqui Também com os dados, né Nome do usuário A data e hora da gravação Ação inserção Tá Ok Quais são os problemas dessa Abordagem aí Primeiro Exclusão Como é que eu vou controlar a exclusão aqui Quando eu excluir O registro O registro ele vai simplesmente Desaparecer Né E aí Toda e qualquer ação Que tenha sido feita nesse registro Ou pelo menos a última ação Que foi realizada nesse registro Eu perdi Né Esse é um problema Excluir e perdi Tá A não ser que você crie um outro campo aqui Que marque se o registro foi excluído ou não Já dá muito trabalho Só o fato de ter um campo auditoria em cada tabela Já dá muito trabalho Tem pouca efetividade isso aqui, né Porque eu pego apenas a última ação Tá Então pode ser que o teste de pessoa física tenha alterado Para um É Tenha alterado um campo aqui De forma A Realizar uma fraude, por exemplo Tá Então ele realiza aquela fraude Depois ele vem aqui e altera de novo Ou então um outro Ele pede para um outro usuário alterar Né Outro usuário vai lá, altera E o que vai ficar nesse registro É apenas a última alteração Tá Que foi desse último usuário aí que alterou Né Não existe um histórico de alterações Ok Isso aí também Não é legal Né Aqui ele também não marca as consultas Né Quais são os usuários que estão consultando esses registros Tá E se ele marcasse Ele marcaria apenas a última consulta que foi realizada Ok Então É Existem muitas desvantagens em utilizar esse método aqui Né Então para um sistema pequeno Tá Onde Se queira saber apenas isso Né Quem incluiu o registro Qual foi o último que alterou Pode até ser Que sirva utilizar algo dessa natureza Tá Bom Mas eu mostrei Eu informei que ia Mostrar como fazer do lado do cliente E como fazer do lado do servidor Né Então do lado do cliente nós já vimos Eu vou comentar então O que eu fiz aqui no lado do cliente Tá No lado do servidor Nós teríamos que realizar esse controle No controller Do banco no caso né Banco controle Então aqui olha No momento da inclusão Antes de inserir Eu ia pegar aqui O objeto banco Campo auditoria Usuário Eu ia pegar da seção Tá No caso ficaria assim Seção Qual a seção Então eu passo o id da seção aqui Tá Pseção Ponto Aí sim o usuário Ponto colaborador nome E o restante é igual Né Mesma coisa aqui no update Olha Antes de alterar Eu faço isso no objeto banco Sendo que aqui eu informo A alteração Então vamos executar o servidor Vamos executar o cliente Vamos executar o cliente Vou inserir o novo banco Banco 555 Banco 555 E tá lá a auditoria Mas dessa vez a auditoria Ela foi armazenada Pelo servidor Tá E não pela aplicação cliente Banco 555 Nome lá Do usuário A data e hora E a ação Né Se eu alterar esse registro aqui Banco 555 9 Ele agora muda Para Alteração O mesmo usuário fez isso E ele atualizou também a data e hora Tá Então como fazer no cliente No servidor é simples É trabalhoso Porque Você teria que colocar Scamp em todas as tabelas Teria que alterar Todos os controllers Né Do servidor Ou Todas as janelas do cliente Talvez alterar Todas as janelas do cliente Não fosse nem necessário Né Mas poderíamos fazer Provavelmente Poderíamos fazer Esse controle Numa janela Pai Tá No entanto Não vale a pena Né Aqui para o T2T e RP Não vai ser dessa forma Que nós vamos trabalhar Tá Apenas para mostrar para você Que essa seria Uma das formas mais simples De trabalhar com auditoria Tranquilo? Nas próximas videoaulas Nós veremos Uma maneira mais completa Né Que é o caminho Que nós vamos seguir Para o T2T e RP 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 T2T e RP